Bom, estamos começando aqui, a Serra do Rio do Rastro, saímos hoje cedinho de Porto Alegre, viemos na estrada, foi tudo bem até aqui. Mirante 12, um lugar super legal aqui na Serra do Rio do Rastro. Música Bom, agora deste ponto até o final lá do outro mirante são 12 quilômetros. Música 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 Acabamos de subir a Serra do Rio do Rastro, a gente parou aqui no mirante. Putz, eu não sei se vai dar ali, mas é muito interessante quando vem a nuvem, né? Ela bate aqui na Serra e ela vai subindo. Música Música Gente, aqui é a Cascata da Avencal, é uma plataforma de vidro que vem bem aqui. Vou te falar que dá um friozinho na barriga. Dá uma olhadinha no visual disso daqui, ó. Música Olha esse mirante de vidro na Cascata Avencal. Música 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 Nós estamos do outro lado da Cascata. Música Paredão incrível, gente. E ela realmente é muito alta. Música Agora a gente vai visitar a Cascata Novo Mundo. Música Música Uma estrutura muito bonita. Aqui é legal que para chegar lá no mirante, Música Você tem essa passarela. Ela tem uns 250 metros. E que a gente está escutando alguns trovões, mas... A passarela é muito bem feita, é lindo, o visual é maravilhoso. E a passarela é bem longa. Olha essa passarela de vidro e essa paisagem. Música Música Tentativa totalmente frustrada de conhecer o morro da igreja. Pegamos o convite, tudo direitinho. Chegamos lá, estava praticamente chovendo, estava dentro da nuvem, não deu. Agora a gente vai conhecer Véu da Noiva. Música Música Essa é a segunda cachoeira. Ela chama Cachoeira dos Namorados. Música E aqui gente, dá um fiozinho na barriga, mas é uma queda. Descer é fácil. Agora é uma escadaria para você subir. Caraca! Calma aí, está acabando. Noa. Quantos degraus, Noa? 180. 180. Chegamos aqui no Morro do Campestre. Vamos subir um pouco agora para variar um pouco de escadaria, para olhar o visual lá de cima e ver se esse solzinho ainda aparece para a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Aqui em Urubici a gente ficou hospedado na pousada Lenha do Fogo. Logo na entrada a gente tem um café colonial. E dentro da propriedade ela tem alguns chalés. Nossa mansão de dois andares, super legal. Aqui fora bate muito sol então era gostoso porque as roupas a gente podia deixar aqui secando e tudo mais. Aqui é legal porque antes de subir a escada você tem essa meio que uma salinha que integra aqui com a lareira, uma cama de casal, um armário com frigobar, a TV. A lareira a gente não chegou a ligar. Bem da escada aqui a gente tem outra cama de casal. Uma saídinha para a nossa varandinha. Música Chegamos aqui em Descampados. Está bem coberto. Mas deixa eu mostrar o modelito só. Dedi vem cá um pouquinho. Música Música Esta aqui é o traje social. Botinhas da Nua. Tem até coloridinha. Minha comida é pataça. Música E olha só que charme. Deixa eu mostrar a minha moto aqui para vocês. Fiscamente vamos que vamos que hoje tem barro. Música A galocha entrando em ação. Caminhozinho ainda de pedra. Música Aqui a gente encontra a nascente de um rio. É galocha mesmo gente. Senão não passa aqui não. Acabamos de atolar. Só para dar uma olhadinha aqui ó. Entrou. Barro até dentro da porta. Música Vamos fazer mais um pedacinho aqui ó. Para ir nesse pedaço da cachoeira gente. Música E essa cachoeira Anô? Dá para ter uma olhadinha aqui. Aqui dá. O que você achou da trilha Anô? Legal. Difícil. Então é o nosso guia. Gabriel veio com a gente também. Valeu hein. Você gostava de mim mesmo. A ideia era essa. Aqui é um lugar lindo mas tem uma galera que é ainda mais corajosa. Bem aqui na saída da pedra. Tem um pessoal que desce de rapel. Só para complementar ali. A queda são 86 metros. É bem alto. A gente está esperando um pouquinho. Ver se essa nova é em passo para a gente conseguir filmar o Canon. Mas só para vocês verem aqui né. Então a gente tem a iluminante da cachoeira do Adão. Que foi essa cachoeira que a gente foi agora. Tem as piscinas naturais. E o que chama atenção aqui gente. É esse último aqui ó. Que é o ponto de abdução. Então a gente vai tomar cuidado que talvez se a nuvem fechar a gente não aparece mais. Eu acho que é isso. Música Aqui a gente encontra a pedra da águia. Não sei se vocês conseguem olhar bem ali a parte da cabeça dela com a asa. Aqui embaixo o sol já abriu. Dia lindo. E aqui o nosso 4x4. Porque aqui gente. Para chegar de carro comum. Sem chance. Chegamos aqui no Corvo Branco. Vim para a pedra do Corvo Branco já é uma aventura. Vim de galocha ainda é ser diferenciado. E aqui a gente tem todo esse visual. Aqui é uma serra também gente. Vou mostrar daqui. Para mostrar um pouquinho do que seria uma curva. Daqui debaixo do padaredão. E aí você vai ver algumas curvinhas daqui. Aqui é visitado por tantos grupos de motociclistas. Que além da barraquinha do pastel aqui. O pessoal pegou a placa. Visita agora a gruta Nossa Senhora de Lourdes. Estamos indo na Caxeira dos Bugres. Diz que é a maior queda que tem aqui em Santa Catarina. Bem legal. A estrada não é tão ruim. Mas quando a gente chega aqui. A gente se depara com este riozinho que a gente tem que atravessar. A gente vai ter que passar por mais um rio. O bom nesta situação é que ele está falando que desvio, carro, baixo, passe aqui. Então nós vamos vir para cá. Coisa simples né. Não dá nenhum medo. Chegamos agora aqui na Cachoeira Rio dos Bugres. Uma das coisas que é bem comum aqui em Urubici é a balança. Na beirada do canal. E aí o pai dela fica desesperado com medo de ela cair lá embaixo. Essa é a cascata dos Bugres. É a maior cascata aqui de Santa Catarina. Ela chega a quase 200 metros. Do mirante 2 a este visual que a gente tem aqui. Esse aqui é um novo mirante. Como eu comentei, a cadeira de balanço faz parte aqui de Urubici. Eu realmente assim, não é que eu estou com medo não. Mas é que eu não gosto de balanço. Tem vida mais cara que essa, mas não presta não. Tem vida mais cara que essa, mas não é que eu não gosto de balanço.